E aí É nóis Isso que é jogo Ah! Toma! Nossa! Joguei agora, hein? Não! A terceira me mata fácil se ela pôr em cima de mim Ó o Dragon ali tá! Ei, Dragon! Toma! Hehehe Tô! Já sei que... Já sei agora com um pouco... Entender meu pai de novo Tchau! 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 Boa! Sou outro, hein? Se eles pegarem em você eu ultro, tá? Ah, matou ele, ó! Nossa! Nossa! Ai! Ah, e ele! Não, não! Ah, bó, bó, bó! Muito bom! Foi muito bom! Você achou que ele ia matar, né? Você achou que ele ia pegar no Smythe? Ó, de novo, a mesma coisa! Mas Smythe Mas Smythe Mas Smythe Como nele? Aqui, ó! Aqui no bardo! Bardo nada! Ah, nela então, pô! Morreu já! Dá um W! Pronto! Acabou! Você matou? Eu matei! Foi uma questão com... Foi uma questão com... Foi uma questão com coisa, pô! Já era! Acabou! 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 Ô! A pop segurou o jogo, hein! Caramba! Ah! Não! É que eu tava... Eu tava fazendo um bagulho aqui no caso, mano! Tava arrumando aqui no caso, pra pegar essa moto! Nosso time tá jogando! É que eu tava fazendo um bagulho aqui no caso, por favor! Ah, ó... Ah! O que é? Ah, ó, tá lá! Eííí, toma Eíí, toma